E hoje vamos fazer essa meio que babadeira, belíssima, para dar olá ao signo de virgem. Olá, gatinhos e gatinhas! Eu sou a Natália e seja muito bem-vindo, barra-vinda, ao anarraê! Ae! Já tô aqui, gente, com a minha pele pronta. E aí, virgem, né? Eu sinto que tem um pouco daquele negócio de, ah, uma coisa assim, paz, serenidade e tudo mais. Mas ao mesmo tempo tem aquele negócio de sobriedade, de controle, sabe? Assim, gente, essas coisas de maquiagem de signo é tudo uma viagem louca da minha cabeça e talvez você ache que não tem nada a ver. Mas aí isso daí é problema seu, né? Então, assim, talvez você ache que não tenha nada a ver? Talvez! Mas essa é a minha ideia. Então, eu vou transitar por tons de marrom. Não sei ainda, talvez esse aqui, esse aqui, assim. E vou dar um rolezinho de azul também, porque eu quero colocar um azulzinho aqui assim, na pontinha. Eu peguei uma maquiagem de referência, eu vou colocar uma fotinha aqui, tá? E aí, as pedras, né? Vou colar umas pedras. Eu queria umas pedras douradas, mas não tenho, então eu vou colar esses caviarzinhos. É, cor de chumbo. Vai ser isso daí. Então, vamos lá fazer essa make. Primeiro, gente, eu vou começar com essa cor aqui, que é só pra dar aquela matificada inicial que a gente gosta. Vamos fazer aqui, assim. Que aí a gente puxa até lá em cima, pra gente conseguir fazer um esfumado massa. Aí faz aqui do outro lado também. E aí, agora vamos decidir qual marrom que eu vou usar. Eu vou usar esse daqui, que é esse daqui, primeiramente. Vou usar pra fazer aqui essa parte assim, ó. Com esse mesmo pincel aqui, que é fofinho, pra dar um esfumadão. Tá, aí agora a gente vai pegar o quê? Um outro marrom. Vou pegar esse daqui, ó. Um marrom mais claro, assim, né? Porque esse daqui é muito vermelho. Então é isso. Eu vou pegar esse marrom aqui, pra fazer uma transição 02. Vou pegar com esse pincelzinho aqui. E aí, eu vou pôr aqui assim, ó. Acho que tá ótimo. Tô usando o dedo, gente, pra dar uma esfumadinha aqui de leve, assim. E aqui no comecinho eu não pus nada mesmo, porque eu vou vir com o azul, né? Mas eu vou voltar com esse marrom aqui, pra esfumar melhor. Pra juntar aqui, ó. Tá uma separação estranha, hein? Então a gente vem aqui com esse marrom de novo. Aí, gente, agora eu vou vir pro azul. Que aí a minha dúvida é de qual azul que eu uso. Acho que eu vou usar esse aqui, que é meio esverdeado, né? Acho que vai ficar bom. Esse azul aqui. Vou tentar pegar com o pincel. Não sei se vai dar, porque a textura dessa sombra, ela é melhor com o dedo. Mas vamos lá. Eu acho que tá certo, sim. Aí, ó. Ah, que beleza. E esse daqui eu quero puxar aqui pra frente. Nossa. Acho que eu vou meter o outro azul, hein? Porque o outro é mais azul, né? Esse daqui é outro azul. Sim, eu decidi mudar de ideia no meio do rolê. Acontece. Acho que ficou mais bonito. Só que aí do outro lado eu vou ter que começar com esse verde, porque sempre tá uma diferença, né? De tonalidade. Então eu vou começar com o verde e depois passo o azul por cima, igual eu fiz ali. Tá, só que vou voltar com o marrom, porque tá esquisito pra caramba aqui. Então eu vou voltar com todos os marrons. Vou voltar aqui com um pouquinho desse. Pra fazer essa transição mais suave. Ai, aqui caiu um pouquinho. Agora eu vou vir com esse outro marrom aqui. Aí, gente, vou pegar um pincelzão aqui. Esse aqui, só pra dar uma varrida aqui. Que caiu. Aí a gente tem uma questão aqui. Que aqui ele tá desconexo, né? Então eu vou pegar uma outra sombra. Porque assim, jogar tudo azul aqui embaixo, tem um probleminha que de repente fica parecendo que é olheira, sabe? Aí não é muito legal. Quero pegar uma coisinha brilhantinha. Acho que é esse aqui, hein? Esse aqui é esse aqui. Vou pegar ele com um pincelzinho assim, fininho. Pra passar embaixo e fazer uma conexão bem da bacana. Bem assim. Gente, o olho tá quase que pronto. O que eu vou fazer agora? Vou fazer as minhas sobrancelhas. E aí eu vou voltar aqui pra gente fazer o quê? Colar pedra. E passar uma máscara de cílios. Eu não vou pôr cílios hoje. Eu vou só passar uma máscara. Porque eu quero uma coisa mais leve, né? Então assim, acho que vai dar bom. Gente, antes da sobrancelha, faltou um negocinho aqui no olho. Então, vou pegar aqui esse pincel. E vou pegar essa sombra branca. É um branco meio brilhante assim. Então eu vou pegar ela aqui. E eu vou pôr bem aqui assim, ó. Ó, como é que dá um toque. Então é isso. Uhum, uhum. Ai, gente. São detalhezinhos que você olha assim e você fala... Ai, nem fez tanta diferença. Mas no final, dá uma diferença, gente. Tá lindo, tá lindo. Vamos pra sobrancelha. Um toque, um toque. Aí, vamos colar as pedras. Peguei essas pedrinhas bem pequenininhas que a gente chama de caviar, né? E aí, tem que achar minha cola. Que eu perdi. Ninguém sai. Minha cola. Gente, cadê? Gente, perdi minha cola de pincel. Não sei onde eu enchei. Vou usar essa daqui. E aí, a gente tem um little problem. Um little problem que é o seguinte. Como é que eu vou passar cola, né? Será que eu vou achar que eu vou fazer merda se eu fizer assim, direto? Ai, vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar. Olha. Olha isso. Gente, não tem a menor condição. Calma, eu preciso arrumar um pincel. Olha o tamanho desse negócio. É uma pedrinha minúscula. Ai, que bosta. Aí vai ficar a colinha aqui aparecendo. Vai ficar péssimo. Achei. Tava na minha frente. Sim, tava aqui, na mesa. Na minha frente, literalmente. Enfim, acontece. Só que essa cola mesmo, tá meio seca. Então, de qualquer forma, eu tenho que usar outra cola. Mas eu vou usar o pincel dela. Será que eu consigo reutilizar o pote? Não sei. Eu espero que eu consiga. Vai ficar lindo. Eu devia ter arrumado as pedras antes, né? Não arrumei. Agora a cola tá secando. E eu ainda tenho que pegar as pedras. Ótimo. Amei. Gente, eu amei. Achei que ficou muito legal. Sério. Tá. Aí, vou passar uma máscara. Passar essa máscara aqui. Que ela é da Avon. Olha que babado. Ai, foi muito aqui. Jesus! Não consigo. Ai! Quase que entrou dentro do meu olho. Fiquei semi-cega. Creto. Uhum, uhum, uhum. Ai! Eu achei que ficou muito gracinha. Sério. Adorei. Os lábios agora. Tem que decidir o que eu vou passar. E acho que eu vou passar mais um blushzinho. Que eu tô achando que eu tô meio mortinha. Ó, vamos lá. Mais um pouquinho de blushinho aqui. Assim. Bem gatinha. E no lábio, gente. Eu vou passar um glossinho. Não sou muito fã de gloss não. Mas eu acho que essa make tá pedindo um glossinho. Hum, achei que ficou uma graça. Acho um pouco metálico demais esse gloss. Mas eu gostei. De um modo geral, assim. Eu gostei. Acho que eu talvez procure outro batom. Acho que é muito metalizado esse gloss. Não sei. Como eu quase não uso. Eu tava com uma ideia um pouco menos metal. Será que eu mudo? Não sei. Tá, assim. Eu fiquei olhando, encarando um tempo. E eu gostei. De verdade. Mesmo dando esse efeito mais metalizado. É porque eu particularmente não gosto muito mesmo. De um modo geral. Mas eu achei que tem um toque, sabe? Deu um estilo na make. Eu acho que assim. Dos batons que eu tenho aqui. Esse daqui realmente vai dar mais impacto nessa make. Então eu vou ficar com ele mesmo. E assim. Eu gostei, gente. Eu gostei. Eu gostei. É aquela história, né? Uma parte de você tá falando. Não. Eu não tô gostando disso. E outra parte tá falando. Ah, qual é? Eu tô gostando disso. Belíssima. Gente. Linda. É isso. Isso aqui. Pro signo de virgem. Eu tô me sentindo muito gata. Eu tô me sentindo muito Abend. Eu tô me sentindo muito. E eu tô me sentindo muito aberto. Eu tô me sentindo muito aberto.